É treta, colegas! É treta! Ai, que treta, gente! A treta envolvendo By Pamela e Henrique Lima não para e agora envolveram amigos do casal como o PK e a Tati Nunes. O Henrique, ó, tapê da vida, falou um monte. Calma que eu vou contar tudo pra vocês. Então vem comigo que esse vídeo tá muito babado. É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais um vídeozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E é treta de novo entre Henrique e Lima e By Pamela, colegas! Então, gente, a treta entre esses dois não para. E o mais louco é que agora estão envolvendo outras pessoas, né? Outros influenciadores digitais que eram amigos também do casal. Porque o que que acontece? Pamela e Henrique eram um casal, tinham vários amigos youtubers, influenciadores, saíam junto com esses amigos, saíam em casal e tudo mais. Só que aí os dois se separaram, né, colegas? Uma separação bem difícil. A Pamela foi nos stories, tem tudo isso aqui nesse canal. Se você não sabe todos os detalhes dessas separações e dessa treta, é porque você não tá acompanhando esse canal. Então já se inscreve aqui embaixo e dá muito joinha nesse vídeo, gente. Tem tudo aqui explicando pra vocês. A Pamela foi nos stories, falou que o Henrique terminou com ela do nada, que ela não esperava, que foi num momento mais delicado, né, gente? Que ela tava num pós-operatório de cirurgia, foi bem difícil. O Henrique respondeu, falou que não era nada disso, que a Pamela era agressiva. Gente, olha, foi um ao e. Ontem eles voltaram a tretar nas redes sociais, porque uma influenciadora aí trans expôs o Henrique Lima, chamou eles de preconceituosos, e ainda expôs que ele tava querendo fazer festinha. Aliás, ele tava fazendo festinha com os amigos e com as amigas, e queria chamar mulheres pra casa dele, convidou ela e tudo mais. Tem tudo isso aqui no canal. E aí o Henrique começou a ser muito detonado, dele supostamente ter sido preconceituoso com essa trans, mas também pelo fato de, né, gente, ele falou que tava com depressão, que não tava bem, quando terminou com a Pamela, e tá aí, né, querendo pegar mulher, festinha e tudo mais. Só que aí, a Pamela hoje postou alguns stories com a Tati Nunes e o PK. A Tati Nunes e o PK, gente, também são influenciadores, né, são youtubers, e eles eram muito amigos da Pamela e do Henrique, do casal, né? Saíam sempre juntos, estavam sempre juntos com o casal. E hoje a Pamela foi sair com os dois, com os amigos dela, né, e tudo mais. Eu vou jogar alguns desses stories pra vocês entenderem, e depois a gente comenta. Joga! Bom dia, gente, tudo bem? Então, destruída ela tá. Já tô aqui com o meu pijaminha, tem que tirar esse colar. Nossa, gente, eu tô só querendo deitar aqui e dormir. Ó o cabelo, ó o cabelo, ó o Itá. Tampei o áudio no último stories, mas enfim, eu tava falando que eu tô criando coragem pra tirar essa maquiagem. Pra poder deitar, porque minha vontade é só deitar aqui e dormir, porque eu não dormi direito na noite passada. E não vou dormir hoje direito também, porque daqui a pouco a gente vai acordar, que vai fazer um churras pra comemorar o nível do Teus Má. Então, também não dormiremos. Mas é isso, né? Só derrota, mas tudo bem. Às vezes você gosta. Mas eu estou com sono. Enfim, gente, aqui em Guarulhos, aqui no meu país Guarulhos, como diz Marina, aqui amanhece muito cedo, cara. Tipo, quatro e meia da manhã eu já tava claro. Tipo, agora eu tava achando que já era tipo umas nove da manhã, do jeito que tá ali fora e tipo ainda é seis. A gente chegou aqui, tipo, já tava totalmente claro, né amiga? Apareceu umas sete. Sim, cara. Aqui amanhece muito rápido. Aí é onde vocês moram também. Será que a fórmula vai se mudar aqui pro condomínio e a gente fica uma monitora na outra? Se ela sonhar de falar que eu não tá em casa, eu vou tirar foto e vou falar, a luz tá acesa por quê? A luz tá acesa por quê? Aí parece que a gente tá morando na mesma casa. Papo reto, porque é só descer e subir. E aí? Vai dar em quê? Vai dar em nada. Ai, gente, bom dia. Bom dia, não. Boa tarde, né? Olha a hora que as princesas acordam. Gente. Ai, socorro. Pra não mostrar. Melhor deixa pra lá, Marina. Deixa quieto. Deixa quieto. Tá tudo bem. Tem a imagem que a gente tá, mas vai ser. Ai, tá sol. Como que tá o dia? Tá. Agora o papo é muito sério. Sabemos, tá? Sabemos que não vai dar em nada, tá? Se desse em alguma coisa, a gente poderia até sentar e conversar. Mas não vai dar em absolutamente nada, entendeu? Então, e aí? Vai dar alguma coisa? Vai dar? Não vai dar. Gente, será que Tati Nunes vai me escutar? Ai, tá ventando pra porra. Deixa eu ver. Ela mora ali. Cadê? Deixa eu achar. Ali. Tati Nunes! Ai, tá ventando. Mano, que babado rosa. Gente, esses stories, eu recebi alguns comentários de vocês falando, Dri, primeiro que é assim, né? A Pamela julga o Henrique por sair, mas ela também tá saindo curtindo. Gente, eu acho que são duas coisas diferentes. Primeiro que eu acho que os dois têm o direito de curtir o que eles quiserem, gente. Acabou o relacionamento, vida que segue, sabe? Eles não tão namorando mais, então eu acho que os dois têm que seguir a vida. Claro que é complicado, porque o Henrique falou que tava com depressão e tudo mais. Eu entendo, né? Tem toda uma história aí. Mas eu não julgo, não. Eu acho que os dois têm que seguir a vida, gente. E tá muito certo. Recebi alguns comentários falando, ai, a Pamela julgou, mas tá fazendo mesmo. Gente, os dois têm que seguir a vida. Agora, o que que pegou no Henrique, gente? O PK era muito amigo do Henrique. E a Tati também, né? O que eu falei, era um casal de amigos, né? Da by Pamela e do Henrique. Só que o Henrique ficou revoltado, né? Pelo que parece aí, de ver o PK saindo com a Pamela e tudo mais. E meio que tomando o partido da Pamela, né? Tanto que o Henrique parou de seguir o PK no Instagram. E o PK parou de seguir o Henrique também. Eu vou jogar o print pra vocês verem. Joga! Pois é, colegas. Eles pararam de se seguir. E aí, eles trocaram algumas, né? Botaram frasezinhas, assim, algumas indiretas. Um pro outro. O Instagram subcelebre te postou. E eu vou ler pra vocês. Joga! Mano, eu tô chocada, rosa em Cristo. Vamos lá, gente. Vou ler o que a Sub postou. O babado tá ficando sério. E dessa vez, é envolvendo o PK oficial e o Henrique Lima. Ontem, a by Pamela saiu com alguns amigos. Entre eles, estava o PK, que é namorado da Tati Nunes. Ambos amigos do ex-casal Henrique e Pamela. Mas parece que o Henrique não curtiu muito e soltou uma indireta e o PK rapidinho respondeu. Então, ó, vamos ler o que o Henrique postou. Tem gente que não vale o papel que limpa a bunda. Eita, pesada, Henrique. E olha o que o PK postou. Existe muita paz quando decidimos romper vínculos que não somam nada positivo nas nossas vidas. O que que eu entendi com isso, gente? Que o PK e a Tati resolveram tomar partido da Pamela e resolveram cortar o Henrique mesmo. Cortar contato, cortar vínculo e tudo mais, né, gente? Eu acho que isso talvez tenha deixado o Henrique muito bravo, né, gente? Ou magoado o Henrique, não sei. Acho natural, né, o Henrique se sentir assim. Mas também acho que eles têm direito de tomar partido pelo que eles acham. Enfim, a gente não sabe direito o que aconteceu, né, gente? A gente não estava dentro da casa deles pra saber do Henrique e da Pamela. Então, talvez o PK e a Tati saibam de mais coisas que a gente não sabe. E resolveram tomar partido da Pamela. Mas, pelo visto, o Henrique não gostou nada disso. O que vocês acham dessa treta, colegas? Vocês estão do lado de quem? Vocês acham que a Pamela tá certa em sair com os amigos dela? Assim como o Henrique quis fazer festinha com mulheres, a Pamela tem direito de seguir a vida dela? Vocês acham que o PK e a Tati, né, por terem ficado do lado da Pamela, eles estão certos em tomar partido e ficar do lado dela? Ou não? Vocês acham que, poxa, o PK era amigo do Henrique, então ele deveria ter ficado do lado do Henrique e não fazer isso com o Henrique? Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui! Beijo, beijo. Tchau, tchau.